A promoção de aniversário do Midway vai sortear três Audis pra você. Cheirinho da riqueza. É, são três carros incríveis zerinho. Gostou? A cada 50 reais em compras, você troca suas notas por cupons e pode sair com um Audi por aí. Aproveite, afinal, um Audi pode deixar sua vida ainda melhor. Aniversário Midway Mall. Três Audis e muito mais pra você. Obrigado.